Vai começar a sequência mulher Vai様 com a burceta, louca pistol Greenwald se quiser, fala vão ca também Vagabuceta, louca pistol Toma uma pau, toma um pau, toma um pau Vai dar uma via, para-não foder tal Vai do céu na bicicleta, vaiπει, vou deixar a batệ no bon Toma uma pau, toma uma pau, toma uma pau Vai dar uma via, para-não foder tal Toma uma pau, toma um pau Vai dar uma via, para-não foder tal Vai do céu na bicicleta, vai maintenir, vou là baixo E ela tá doidona, ela tá doidoona, ela tá dançando E tá com a mão, toma pau, toma pau, toma pau HSC, toma que toma que toma, que toma, que toma, que toma HSC toma que toma, que toma, que toma Que toma é toda cavar lá Tem peitão e tem bundão Mas gosta que médico fons É com sua plantação Gosta que médico fosse Dó-de-a com sua plantação Mas só porra tão, porra tão Toma tomo desse pro grandão Essa porradão, porradão Dentro desse pro grandão Toma tomo pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau É Tio Maraca, é Flavelão, não fala né Tio Maraca, Tio Maraca, Tio Maraca, Tio Maraca Vai da Raralha, tem que que ir Vai com a cabuceta no cabeção Vai se quiser, vai no pau também Vai com a cabuceta no cabeção Toma tomo pau, toma pau, toma pau Vai no avião para não foder Vai do céu, vai na minha, vai na fada Vai do céu, vai na minha, 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 vai na minha Basta que médico fosse, basta que médico fosse, basta que médico fosse, basta que a sua potação, esse porradão, porradão, mas não muda esse cu grandão, esse porradão, porradão, todo esse cu grandão. Toma a pau, 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 toma a pau. Ei, Tchumalaca, é favelando a favela, hein? Poupa, Tchumalaca do baileiro. Caralho, tem que crescer, tá? Canal Fante! Toma, porra, ao trem! Pimbica!